Ai, está nervosa, a Ana está nervosa, a Ana está nervosa, há muita tensão, o que vale é que tu não tens idade para ter colgues ainda. 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 Estou muito entusiasmada. Estás entusiasmada? Já. Tens perguntas para fazer? Vou-te deixar fazer perguntas. Sim. E ao Marco também, o Marco também se quiser fazer perguntas. Hoje aqui é mais descontraído. Olá! Espera aí. Oi, oi. Já estamos! Já estamos! Já estamos! Este é um extra, a malta não está habituada a ver-nos aqui esta hora. É verdade, mas mais do que merecido, super justificado este extra. Super justificado e eu vou já apresentar a nossa convidada que é uma estreia no Maluco Elesa e eu vou ver se não me engano a pronunciar o nome dela que já lhe perguntei. Mas é Mariana Van Zeler, é jornalista de investigação, correspondente do National Geographic e cofundadora da MacMedia. Nasceu em Cascais e estudou relações internacionais. Foi para os Estados Unidos aos vinte e poucos anos e logo o mês depois da sua chegada dá-se o 11 de setembro. Como única jornalista portuguesa naquele momento em Nova Iorque, transmitiu ao vivo os factos do acontecimento para o jornal da noite na SIC e esse foi o ponto de partida para a sua carreira. Foi o primeiro directo que ela fez na vida. Exatamente, já venceu três prémios no jornalismo e é também apresentadora e produtora executiva da série indicada ao Emmy de notícias e documentários com o trabalho Trafficked, na Rota do Tráfico, que mostra um olhar sem precedentes sobre os mercados negros globais e as redes de tráfico. Há aqui muitas perguntas sobre isto. Uau, o que é isto, meu Deus? O que é isto? O que é isto? Esta cara, não sei se é de medo ou se é de... eu não sei o que é que vai na cabeça da Mariana aqui. Mariana, muito bem-vinda ao Maluco Elesa. Vamos dar início a esta conversa que eu tenho a certeza que vai ser incrível. Por isso, arranca genérico. Arranca um grande genérico. Aí está ela. Temos um estúdio melhor que o do Joe Rogan e um genérico melhor que o do Joe Rogan. Rui, o que eu te digo quando não estamos em direto? Mas podes repetir, podes repetir, que eu gostei muito. Mariana, muito obrigado por teres vindo aqui ao nosso espaço. É um Maluca Beleza especial, porque tu também és uma convidada muito especial. Se há Maluca Beleza és tu, o que tu fazes é absolutamente incrível. É preciso ter uma grande pancada, uma grande coragem, muito talento para fazer aquilo que tu fazes e vai ser sem dúvida uma conversa inesquecível aqui no Maluco. Mas podes repetir aquilo que disseste. Tu já foste entrevistada pelo Joe Rogan? Já fui, três vezes. Três vezes. E fiquei bastante impressionada com o teu estúdio. Aliás, cheguei a distlogar este estúdio, até melhor que o do Joe Rogan. Pau! Rui, o nas um, Joe Rogan zero. Por acaso, foi por causa do Joe Rogan que eu iniciei este projeto. Aliás, estava também a falar contigo em off, que foi assim, a ignição para eu começar a fazer podcast. Se bem que, enfim, hoje já há muito, muito, muita oferta de podcast. Não sei se como é, nos Estados Unidos também. Ou já desceu um bocadinho a onda. Até eu já tive um podcast, imagina. Como é que era o teu podcast? Era sobre aquilo? Eu entrevistava, basicamente, pessoas que tiveram na vida do crime e falava com elas sobre desde o dia que foram apanhadas. e depois fazíamos o Rewind, começava com o dia que foram apanhadas e depois fazíamos o Rewind como é que começaram na vida do crime e o que é que faziam e como é que, eventualmente, foram apanhadas. Uou! Isso eu não sabia. Isso ainda está disponível? Chama-se Trafficked, também é o mesmo nome que a série tem. Precedeu à série? Não, foi ao mesmo tempo. Ah, ok. Então foi quase um dois em um. Aproveitaste as connections que tinhas... Exatamente. Exatamente. Várias connections que eu tenho sob o mundo ilegal. Isso é muito estranho ver uma mulher assim, com um ar tão cândido e tão limpinho e tão inocente. Sim, as minhas ligações com o mundo do crime é impressionante. Portanto, é um bom combo fazer-se acompanhar a série no National Geographic e também o podcast que está disponível. É uma questão de ir procurar. Lá está. Carreguei no botãozinho para nós vermos. Aí está. Está aqui. Ah, não. Por acaso está aqui o... Foi o meu último episódio com o Joe Rogan e são os outros que eu fiz. Olha este, sim. Eu não resisto em perguntar. Até pronto. Estamos no podcast. Eu posso perguntar aquilo que eu quiser, não é? Até porque não tenho aquilo nenhum. Como é que é o Joe Rogan? É um fixe? Comigo sempre foi super simpático. Fez perguntas difíceis. Ele é um grande apoiador do meu trabalho desde o início. Eu comecei... Um dos primeiros comentários que eu fiz foi sobre o... Vou dizer em inglês. Prescription Pill Epidemic na Flórida. Sobre como havia estas clínicas pequeninas todas na Flórida que estavam a distribuir quantidades incríveis de Oxycontin, o que virou hoje em dia o Opiate Crisis, a crise dos opiáceos, epidemia gigante de drogas que existe nos Estados Unidos em termos de opiáceos. E foi tudo começado. Um dos primeiros documentários que foi feito sobre isso foi um documentário que eu e o meu marido fizemos. Chamava-se de Oxycontin Express. E o Joe Rogan viu. Isto foi em 2008, 2009. O Joe Rogan viu este documentário e mandou-me mensagem. A gente dizia, Mariana, obcecada com o teu documentário. Nunca tinha visto nada assim. Queres vir ao meu podcast? E foi logo no início. Aliás, foi em casa dele. E desde aí, logo que saiu o primeiro episódio, a primeira temporada da série Na Rota do Tráfico, Traffect, ele ligou-me também, ou a equipa dele ligou, e tiveram-me no programa. E agora na terceira temporada, outra vez, tiveram-me no programa e temos sempre conversas espetaculares. Ele é muito controverso. Tem convidados... Não concordas com tudo o que ele diz? Não concordo com tudo. É estar-me em choque ou não? Não, porque ele basicamente parte de uma posição, de uma característica muito similar à minha, e à toa também, que é a curiosidade. Ele tem muito conhecimento sobre muitas coisas, como disseste tu, posso não concordar com tudo, mas é uma pessoa super curiosa, com conhecimento de um pouco de tudo, e é um grande conversador. É um grande conversador. Não é das pessoas, às vezes falas com pessoas que sabes que estão a pensar na próxima pergunta. Ele não está. Ele está mesmo a pensar em tudo o que lhe estás a dizer, e é uma conversa. E até agora tem corrido tudo bem. É por isso que foi um dos meus... Inspirou-me, digamos, a fazer isto. É uma referência, apesar de ser muito polémico, eu próprio também tenho a minha dose de polémica, mas não se compara à do Joe Rogón, até porque a responsabilidade dele é estupidamente maior. Ele é uma referência a nível mundial. E é perigoso porque ele já levou ali pessoas que deu palco a determinadas teorias. E isso é sempre aquele eterno dilema. Até que ponto é que nós devemos dar espaço a pessoas que pensam de forma perigosa? Podemos dizer assim? É com responsabilidade, com popularidade também cresce a responsabilidade. Justamente. E eu acho que para ele isto começou como um projeto, eu não vou falar por ele, mas isto começou, e ele fala nisto, começou como um projeto pessoal, com amigos, baseado na curiosidade dele, e acho que chegou a um sítio, ele próprio diz, que ele nunca pensou que fosse atingir este nível de popularidade, acho que dos podcasts, ou dos audio, até em comparação ao audiobooks e tudo, mais ouvidos da história do mundo inteiro. É incrível. E com isso vem alguma responsabilidade. E eu acho que... E tu se diste logo um feedback da tua presença lá? Sentes sempre? Imediatamente. Especialmente quando foi antes da primeira temporada do Traffect, quando o Inês estava no início deste tipo de reportagens sobre o submundo, embora eu tenha já há 20 anos que ando a fazer estas reportagens, ele vi até nos meios sociais, no meu Instagram, e imediatamente, acho que subiu de 20 mil para 40 mil, ou assim, só desse dia, de um dia para o outro, praticamente. Sim, e imensas mensagens. E muitas pessoas que dizem, ouve, conheci o teu programa através de Joe Rogan, gosto muito, gosto muito do teu programa e não concordo com o facto de teres ido a Joe Rogan, também existe muito isso, mas para mim é um veículo único, não é? Sim, sem dúvida. E agora, espero até ver agora o Maluco Peleza, a reação depois do Maluco Peleza. Exatamente. Milhões e milhões. Bom, então tenho aqui alguém que está no radar do Joe Rogan, estou a um grau de separação do Joe Rogan, posso dizer? Não é? Foi só por isso que me convidaste. Não, nada disso, por amor de Deus, por amor de Deus, nada disso, nada disso. Eu sou capaz de fazer-te algumas perguntas que são clichê, quando se entrevista alguém com o trabalho que tu tens de investigação, e que, como disse há pouco, está sempre nestes meandros muito sinistros, não é? Muito obscuros do submundo. Eu vou tentar não fazer... Vou fazer-te uma pergunta que é um clássico, mas não da mesma maneira. Qual foi a última mensagem, ameaça de morte que tu recebeste? Porque tu, obviamente, recebes... Isto é um lugar comum, quando se entrevista pessoas com o trabalho que tu tens. Recordas-te do último telefonema, do último mail, mensagem? Sempre que faço reportagens sobre as armas nos Estados Unidos, recebo muitas mensagens de hate mail e também, às vezes, algumas mensagens ameacedoras e físicas de morte. Físicas como assim? De dizerem que vão fazer mal a mim. Mas do telefonema mesmo? Não, mensagens através de Twitter e de Instagram e de Facebook. Ah, ok. Mas públicas? Públicas. Sim, sim, sim. Mas pessoais, diretas? E diretas, diretas através ao meu... Ah, o telefone não. Aliás, não é verdade. Quando saiu a primeira temporada do Traffective, tivemos um dos episódios que foi sobre as armas, como as armas americanas estavam a ser traficadas e a ser utilizadas pelos cartéis mexicanos, e daí a contribuírem para a violência no México, para a guerra que existe no México, do narcotráfico. E houve muitos americanos que viram esta reportagem e que não gostaram, porque acharam que era mais uma voz contra as armas, contra o facto... O direito que eles têm. O direito que eles têm, não é? Exatamente, sobre armas, contra o Second Amendment. E então, imediatamente, comecei a receber várias mensagens e, às tantas, também telefonemos, mas pararam porque consegui esconder o meu número de fone. E isso, tens que encaminhar logo para... Isto não cai em saco outro, não é? Não, encaminha para a equipa que faz a segurança na Disney, que a Nath e eu é... Tens o enorme guarda-costas que chama de Disney, não é? Tens o enorme guarda-costas que chama de Disney. Interessante, nunca viajo com guarda-costas, raramente, só quando me obrigam. Há uma das coisas que perguntam, porque todos os episódios... O programa é sobre mercados negros à volta do mundo. Portanto, em cada episódio estamos a explorar o mercado negro, seja de armas, de drogas, de scams, de órgãos, de animais exóticos. E a ideia é entrar e ter acesso a este submundo criminal e ilegal. E perguntam-me, então, como tu vais para sítios tão perigosos, levas bodyguards... É contraprodutivo, basicamente, porque a ideia é que eu chego lá e passo dias, semanas, meses, às vezes até anos, a tentar convencê-los a terem confiança em mim. Me darem a oportunidade de eu ver, de eu os entrevistar e de ver um pouco do mundo deles. E isso demora muito, muito tempo. E se eu chego e digo, ouve, eu não tenho confiança em nenhuma em ti, porque estou aqui com dois guarda-costas armados e estou... É mais do que contraproducente. Exatamente, contraproducente. Estragas logo... Completamente. Então, como é que é a tua equipe? É composta, normalmente, por quantas pessoas? Seis pessoas, geralmente, no terreno. É entoraz, é essa? Seis, sim. E não gosto que seja muito mais do que isso, porque já é uma equipe bastante grande para o tipo de trabalho que fazemos. Mas sou eu, dois câmaras, um diretor, um produtor e uma pessoa para fazer som. Mas há determinadas entrevistas, aquelas mesmo muito difíceis, que se calhar tu tens que reduzir ainda mais esse número, vais só tu e o câmara. Exatamente. Há situações em que me dizem, olha, desculpa, só podes ir tu e o câmara. Às vezes até aconteceu nesta última temporada que estamos a filmar, em que disseram, só podes vir tu e não podes filmar. Não! Mas foi uma situação única. Fala-me disso. Foi sobre um episódio que estamos a fazer sobre o jogo ilegal. E foi uma situação numa casa, numa mansão gigante, em Beverly Hills, em Los Angeles, onde tive a oportunidade de ir ver um jogo ilegal de póquer, onde milhões de dólares estão a ser julgados, julgados por pessoas ricas e famosas. Figuras públicas, algumas? Que eu não pude revelar os nomes de ninguém, mas pude ir com uma pessoa que conheci nesse mundo, ilegal, e que me levou como amiga dele, e que me disse logo, tu podes entrar, podes ver, podes testemunhar, podes gravar na tua memória jornalística, mas não podes gravar de maneira nenhuma. E então o que fizemos foi eu sair, contei tudo, lembrei-me tudo, memorizei tudo, contei tudo na câmara, no momento do que é que eu tinha visto, e depois tentámos um pouco mostrar como é que era. A situação é mais ou menos assim, recriar um pouco. Claro que dizendo que era uma recriação. Não fingindo que era verdadeiro, mas recriar a situação. Foi a primeira vez que isso aconteceu, que não pudemos de facto ir... Bom, mas aí não sentiste medo, não é? Não, nessa situação não. Embora houvesse pessoas armadas lá fora, e embora houvesse uma pessoa que às tantas me reconheceu e que veio ter comigo, disse, you look very familiar, de onde é que eu te conheço? E eu estava lá como amiga dele, não como jornalista, e disfarcei, e depois eles começaram a fazer várias perguntas, mas ela não parece ser jogadora, mas ela não parece pertencer aqui, mas tens a certeza que és amigo dela, e então foi aí na altura que eu decidi que era melhor ir embora. Na altura de sair... Uau! Isso quer dizer que... Muitas vezes aquilo que nós vemos nos filmes e nas séries... Ah, isto não, isto está mesmo... A realidade ultrapassa sempre a ficção. Completamente. Rui, esta temporada, uma dos primeiros episódios desta terceira temporada que está a passar agora em Portugal, foi sobre o tráfico de órgãos, que é uma coisa que tu achas, ou eu achava, até eu achava, eu que faço reportagens sobre mercados negros, nunca pensei que existisse, achei que era uma ideia de Hollywood, que fizesse filmes sobre o tráfico de órgãos, e foi incrível. Começámos a pesquisar, começámos a averiguar e a ver que de facto existe, e que não só existe, mas como existe à porta dos Estados Unidos, existe, fomos à Colômbia, fomos ao México e nos Estados Unidos e vimos a compra e venda de órgãos. Estamos a falar de que órgãos? Isto agora, isto é o meu lado agora, curioso, eu tenho que agora, vou entrevistar aqui a... Vamos ver, estamos a falar de que órgãos? Que a Denise Rins é um grande, é um dos grandes, porque tens entre 48 horas, mais ou menos, para fazer o transporte dos Rins, por isso é possível comprar, nós entrevistámos um americano que não foi a Rins, eu não me lembro exatamente, tenho que me lembrar do documentário que foi, mas ele foi fazer, era um americano que foi a Tijuana, passou a fronteira de San Diego para a Tijuana, e acabou por receber, um órgão que eu não me lembro, mas é de me lembrar e vou dizer mais tarde, e conseguiu fazer, estava o problema nos Estados Unidos, que é o sistema completamente quebrado de saúde em geral, e em específico em termos de órgãos, 17 americanos morrem todos os dias à espera de um órgão, numa lista de espera. Nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América, numa lista de espera, é incrível, e nós aliás passámos muito tempo com um americano, jovem, 35 anos mais ou menos, que já estava há 4, 5 anos à espera de um rim, tinha uma doença renal, e os rins não trabalhavam, e ele andava à espera há não sei quanto tempo, e sabia perfeitamente que a média de vida é 7 anos, para quem tem o problema que ele tem. Ele já tinha passado 5 à espera de um rim. E ele disse, eu já comecei a pensar em tudo, inclusive, já comecei a pensar em neste mercado negro, e o que é que eu posso comprar, e onde é que eu posso ir comprar um rim. Relativamente acessível, ou é uma coisa... Tu podes procurar na internet, que é incrível, e encontras pessoas a vender rins nas partes mais, nos países subdesenvolvidos, como na Índia, no Paquistão... Há rins que vêm da Índia? Não, tu tens que lá ir fazer a operação, porque não é... Ok, mas nos Estados Unidos... Porque é um mercado negro e porque é ilegal. Mas nos Estados Unidos vêm do México? Nos Estados Unidos vêm do México, ou tu vais ao México, ou o americano vai ao México. E então falámos com o... E o cartel mexicano, no caso, nós acabámos por falar com um grupo que está envolvido com um dos cartelos mexicanos, em Tijuana, em que nos falou... Aliás, um dos líderes desse grupo estava na prisão, nós fizemos entrevista com ele, ele na prisão, e nós no telefone, com ele que tinha um telefone ilegal na prisão, e foi ele que me deu acesso a poder falar com os operadores dele, que trabalhavam para ele, e um dos quais foi um médico. Foi incrível. Pois, e pergunta... Há instituições depois, como hospital, clínicas que estão... Algumas delas... Involvidas nesta... Exatamente. Algumas delas médicos também, alguns deles e algumas clínicas estão envolvidas por dinheiro, mas alguns também são envolvidos porque são forçados, e o médico que nós entrevistámos estava cheio de medo, começou por não querer dizer ah não, eu sei que acontece, mas eu nunca faço parte disso, e então porquê que aceitaste falar connosco? Porque saí do lixado. E porquê que estás de máscara? Se não tens nada para nos dizer, porquê que estás de máscara? Ele devagarinho começou-se a abrir, eu comecei-lhe a explicar, não quero criar problemas, é o que eu digo sempre, não estou aqui para te criar problemas, estou aqui mesmo com curiosidade, empatia, não é para te julgar, queres mesmo tentar compreender porque é que faz o que fazes. E no final, o que veio ao de cima é que ele basicamente já tinha sido ameaçado e que se não fizesse o trabalho que fizesse, podiam acontecer coisas mais a ele e à família d'água. Em tudo aquilo que tu fazes, estamos a falar aqui numa maioria de temas, de temáticas, desde o tráfico de órgãos, animais, pessoas, as motivações são muitas, medo, ganância, desespero, tu encontras isso tudo? Encontro tudo, mas digo-te que é das coisas, das maiores lições que fazer este tipo de reportagens, eu faço reportagens sobre os mercados negros há mais de 20 anos e eu acho que a maior lição que me tem dado é descobrir que a maior parte das pessoas que fazem, os operadores destes mercados negros são pessoas como eu e tu, são mães e pais com ambições, com sonhos, com objetivos e que é por causa da desigualdade e da falta de dinheiro e da oportunidade e de emprego que acabam por virar para esta vida do crime. Eu acho que mesmo e digo sempre que ninguém nasce querendo ser um criminoso. Não quer dizer que há muitas pessoas, existem, claro, pessoas que fazem só porque podem fazer dinheiro fácil e rápido E há aqui um fato de ganância, não é? De ganância, existe o mais possível, mas a maior parte das pessoas que eu falo, os operadores que são necessários para estes mercados negros existirem, as pessoas lá de baixo, não as pessoas em cima, mas as pessoas lá de baixo, começam e fazem não porque gostam, não porque querem, mas porque têm que fazer. Bom, entramos aqui, então, naquela linha muito fina, não é? Até que ponto é que nós compreendemos, não julgamos, aceitamos, às tantas temos pena e às tantas quase que admiramos porque não deixam ser, há também uma coragem. Certo. Como é que tu não te envolves? Claro que te envolves, não é? É impossível ficar indiferente à... Impossível. À miséria humana, mas também ao desespero e a estas... Como é que... Já conseguiste pensar, ou não perdes muito tempo a pensar sobre isso? Como é que tu lidas emocionalmente com isto tudo? É uma ótima pergunta. Eu... Eu... Eu acho que sou uma pessoa bastante emocional, tanto que choro em muitas das minhas entrevistas com os casos mais deprimentos que eu ouço. Em câmera? Em câmera. Muito. Por exemplo, quando entrevistei uma mãe no México, no documentário que fiz sobre as armas americanas a armar os cartéis mexicanos, e fomos com um grupo de mães que todos os dias vão abrir fossas, basicamente, em sítios onde elas acham que os filhos ou os maridos possivelmente estão enterrados, mortos e enterrados. É uma coisa... Tu acompanhaste isso. Incrível. E acabei por entrevistar uma mãe que nos contou da vida do filho. À procura dos familiares. Dos filhos, dos familiares. É uma coisa... É impossível não chorar e ficar... Exatamente. E são muitas histórias destas, mas estas são as partes das vítimas, mas até nas partes dos operadores destes mercados uma história, por exemplo, que entrevistámos um miúdo de 16, 17 anos no Peru sobre uma reportagem que fizemos sobre cocaína. Como é que é produzida, como é que é feita. Tivemos na Amazónia, no centro da selva, a ver a produção da cocaína. Foi incrível. E depois tivemos a oportunidade de ir com um grupo de miúdos, todos teenagers, que levam mochilas às costas com 20, 30, 40 quilos de cocaína às costas durante dois, três dias e noites seguidas, sem parar, a subir e a descer montanhas pela selva e pelas montanhas do Peru. Às vezes são atacados por outros grupos, já viram amigos, os melhores amigos a serem mortos à frente deles. E eu perguntei a um deles, mas tu faz isto, porquê? E ele diz, eu sempre quis ir para a universidade, a minha família não tem dinheiro, são super pobres, não posso ir para a universidade e este é o único trabalho que eu tenho nesta região que me dá dinheiro para eu poder poupar para poder ir um dia para a universidade. E eu perguntei-lhes porquê queres tanto ir para a universidade? Porque queres ser dentista e porquê queres ser dentista? Porque cresci a ver aqueles anúncios todos dos dentistas em que se vê sempre pessoas a sorrir. Felizes. Felizes. E eu sempre quis fazer as outras pessoas felizes. Tu ouve histórias destas. Esta pessoa é considerada um criminoso, uma pessoa que está a fazer uma coisa ilegal, responsável pelo tráfico de cocaína, no entanto, completamente humana, tu possivelmente farias a mesma coisa, ou eu faria possivelmente a mesma coisa, e é difícil não compreender. E eu acho que aí é o que falta sempre. Temos a tendência de julgar sempre, primeiro, e de não tentar compreender. E eu acho que a compreensão, entender os motivos que levam estas pessoas a estas vidas é muito mais importante, porque é a única maneira mesmo de combater estes mercados. Vou-te fazer uma pergunta pessoal, espero não que nada-se mal. Tu tens algum acompanhamento psicológico? Já foste a um psicólogo? Não. Não sentiste essa necessidade? Não, nunca. Nunca. Tenho uma boa dose de detachment entre o trabalho que faço e a minha vida quando chego de volta à casa. Tenho também, eu acho que a maior parte das pessoas acham que eu vejo o mundo de um modo muito deprimido e negativo, mas pelo contrário, acho que eu tenho uma visão muito otimista e positiva da humanidade em geral, porque o que este programa e o meu trabalho me têm dado é a oportunidade de mesmo pessoas que tu consideras as piores, mais ostracizadas, as mais estereotipadas pessoas da nossa sociedade, que tu ainda consegues encontrar pessoas que são humanas, que valem a pena redimir, que valem a pena entender e compreender. Ainda surpreendes? Todas as... Sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque tu vais também, apesar de toda a tua experiência, todo o teu background, vais sempre com alguma expectativa, não é? E dá-me um exemplo de uma expectativa que saiu... Ao contrário. Ao contrário. São tantas... Ouve, eu passo... As pessoas acham... O programa está muito bem filmado, eu tenho operadores de câmaras espetaculares. National Geographic, Madia. Exatamente. Parece praticamente uma cena de Hollywood e às vezes há pessoas que acham só pode ser fake, não é possível, não só porque as imagens são incríveis, nós temos drone e tudo, mas também por causa do tipo de acesso que nós temos, quem é que... Porquê é que eles iriam falar com ela? Quem é que deixa ela entrar nestes mundos escuros e ilegais? E portanto, tenho muitas pessoas que acham que é tudo fake, mas não é. E a minha vida era muito mais fácil se fosse fake. Eu passo a maior parte do meu tempo à espera de que as pessoas apareçam ou a bater portas ou a ter meetings com pessoas, a viajar para o outro lado do mundo para encontrar-me com uma pessoa cara a cara e para lhe explicar o que é o que é o que é. E para ela dizer não muitas vezes. O que é que não. Exatamente. Portanto, há muitas... muitas tentativas sem sucesso no meio disto tudo. Já teve-se assim alguma surpresa boa nesse sentido. Vais com uma... Esta pessoa deve ser insecrável, deve ser... Vai ser a pior... O pior... Vou passar o pior momento e de repente acaba... Olha, acabais de ficar... Não diria encantada, mas até surpreendida pela positiva naquela experiência. Eu acho que a maior parte das vezes, como eu te disse, há uma humanidade às vezes muito escondida, mas existe uma humanidade inesperada. É isso que acontece quase sempre. Eu acho que eu fico surpreendida sempre, mesmo... Já estamos a filmar a quarta temporada, portanto, já fiz 35 ou 36 episódios de Rota do Tráfico, é incrível. Eu fico sempre surpreendida com o nível de acesso que conseguimos ter, por causa da quantidade de trabalho que pomos, mas também eu acho que o sucesso do programa tem gerado. Ah, ok. Eu ia perguntar também disso. Seguro no início era muito mais difícil, mas nem sequer... Ninguém sabia quem era a Mariana, apesar de teres ganho alguns prémios. Não havia registro do teu trabalho desta temporada, destas temporadas todas. O que é que leva alguém que está no mundo do crime a expor-se e a correr um risco mesmo que mínimo? Porque obviamente que eles tomam todas as medidas de segurança. Mas há sempre ali o risco, não é? O que é que as leva, vais-me dizer, que é a necessidade de serem ouvidos, de serem compreendidos, de justificarem um bocadinho aquilo que estão a fazer? É isso? Um pouco. É uma mistura de coisas. Eu acho que essa é mais importante. Mas também é o ego, o querer em... O ego. O ego é uma grande parte. Muitas vezes é o querer boast, como se diz em inglês, é o querer mostrar às vezes as próprias famílias destas pessoas. Por exemplo, lembro perfeitamente entrevistar um que chama-se... É o finisher, é o que acaba notas falsas. Fizemos um documentário no Peru que é a capital das notas falsas, dos dólares e euros que fazem notas falsas do mundo. É o Peru. E tivemos num bairro super sketchy, perigoso, em Lima, fora de Lima, onde encontramos-nos com o que era o acabador. Eu, aliás, dei-lhe o nickname de Ronaldo, por ser o que... O que finaliza. Finaliza. É o que marcou o golo final. Ele disse, como é que te queres chamar? Ele disse, não sei, só sei que sou o finalizador das coisas. Eu disse, então é o Ronaldo. E ele é minucioso, curiosamente com produtos para fazer com que a nota que já está impressa, mas para fazer com que a nota, o dólar ou o euro, tenha os altos e baixos, a textura, até o cheiro da nota do que é um euro ou do que é um dólar. Neste caso, 100 euros ou 100 dólares. E é 50 notas altas. E é incrível, incrível, incrível. E eu vou falar com ele e eu expliquei-lhe, tu és, e eu sei que ele, só há alguns, há poucos no mundo que consigam fazer o trabalho tão bem como ele faz. E eu perguntei-lhe, a tua família, e ele tinha uma grande paixão a falar sobre o que ele faz. E eu perguntei, a tua família sabe o que faz? E ele disse, não, ninguém sabe. Acham que ele é Uber driver. E aliás, ele também é Uber driver para poder esconder o truque. Exatamente, é incrível. Incrível. E então, para ele, e para muitas das pessoas que falam connosco, é a ideia de que podemos dar atrás de uma máscara, com a proteção de uma máscara, voz... Destrucida. Destrucida. A oportunidade de contarem-nos a história de como são os melhores do mundo a fazer e da grande paixão que eles têm na vida. E eles podiam ser os melhores do mundo a fazer qualquer coisa legal, não é? Porque já deves ter encontrado talentos, não é? Houve, nem imaginas. E empreendedorismo e criatividade. Capacidade de organização. e hard work, é incrível, mas lá está, é a falta de oportunidades e a falta de emprego muitas vezes destas pessoas. É aí que começa tudo, é o início de tudo. E ao contrário, pessoas que se tenham surpreendido contigo, às tantas ficaram... Porque vão também com uma expectativa em relação a ti, não é? Vem aqui uma jornalista, sabe-se lá o que é que vem aqui fazer, pé atrás, com certeza. Já tiveste também momentos de algum... de alguma... Entendes, de uma resistência de admiração? Acho que sim. Especialmente o facto de eu ser mulher. É sempre... Eu digo sempre que em inglês, eu digo sempre que I use gender bias to my advantage. Ajuda-me sempre. Eu acho que como mulher me veem como menos ameaçadora, menos forte, com menos poder, talvez, mais leite e acham sempre que eu talvez não vá fazer perguntas tão inoportunas. Ela não vai ter coragem. Não vai ter coragem. Eu tenho menos coragem, eu acho que sim. Mas também acho muito importante o facto de que a empatia é uma característica muito feminina e tem-me ajudado muito no meu trabalho a abrir portas e a mesmo tentar compreender as pessoas. Já choraram muito contigo? Especialmente as vítimas já, mas não só. Uma das entrevistas mais memoráveis que fiz, que aliás alterou completamente o rumo do programa, foi o segundo episódio que filmámos e foi sobre scams, sobre estes esquemas, burlas. e os Estados Unidos é o centro, mas existe pela Europa também e pelo mundo inteiro. Os Estados Unidos chamam-se lottery scams, recebes um telefonema e diz-te olha, estiveste num mini preço hoje, por exemplo, ou não sei onde, estiveste a fazer compras aqui e há uma grande possibilidade. Os Estados Unidos é, por exemplo, o Walmart, uma das grandes empresas e é grande possibilidade de dizer-te que sim, sim, há por acaso até tive a semana passada. Olha, então não sabes, mas ganhaste um prémio e é incrível e ganhaste 10 mil dólares. Só tens de passar aqui os seus dados. Exatamente, e se me puderes, tens de transferir 20 dólares e depois passa ah, desculpa, é que não sabia que estavas aí, afinal são 100 dólares, e às tantas já passaste milhares de dólares à espera de receber a coisa grátis que nunca recebes. E então fomos ao centro disto que é no Jamaica e uma das primeiras entrevistas que eu fiz, a primeira foi um Vitor, um jamaicano que eu nunca me vou esquecer, que mal eu entrei, começou a dizer que a ideia dele era a intenção, era ele armado e rodeado dos security guards dele, eram para aí três ou quatro armados e que nos tiveram que ter a revistar e ele disse-me logo mal, me sentei e disse Mariana, eu achei que a minha intenção hoje era roubar-vos as câmaras, vocês têm câmaras bastante caras, era roubar-vos tudo e tu ias acordar-se em um rim, o teu rim ia ser vendido no próprio dia, mas tu sabias onde é que ele ia ter, não é? Porque tu já tinhas feito essa reportagem, ah, o meu rim neste momento está a ser vendido, não sei, uau, ele disse-te isso? Disse, mas disse, mas és muito simpática e afinal decidi não te roubar e afinal decidi contar-te a minha história, incrível, incrível. Ele estava a brincar ou a falar a sério? Não sei, mas já mais sabrei, eu gosto de pensar que ele estava a falar a sério e que tenho mudado a vida. Deu-te o calafrio aí, seguramente. Diz-me que estiveste calafrio. Nessa altura, aliás, vê se está tudo filmado, eu começo tipo um riso nervoso sem saber bem o que é que eu ia responder e disse, ah, obrigada, Vitor, obrigada. Obrigada, porque tu és papá da vida. Estão simpáticos, bastante simpáticos, mas no dia seguinte acabámos por entrevistar uma que é a Tweety, que é uma mulher, scammer, e foi incrível e ela começa-me a dizer, ao princípio eu disse, ouve, um dos scams que eu me lembro que me sinto mal, mas não me sinto muito mal, porque foi, ainda bem que o fiz, foi contra uma velhinha, uma coitada de uma velhinha que me deu milhares e milhares de dólares, muito sozinha, não tinha companhia, eu ligava-lhe todos os dias e a altura dos dias me passava dólares e cheguei a um ponto que ela já não tinha mais dinheiro para me dar e acabou por vender o anel de noivado para me poder enviar dinheiro e eu disse ao Tweety, não te sentes mal? E ela, e ela, não, esta gente toda tem dinheiro, eu é que não tenho dinheiro, portanto, parece completamente insolente, sem vergonha, tudo isso. No momento a seguir eu perguntei-lhe, ouve lá Tweety, mas começaste a fazer isto, porquê? Porque é que fazes scams? E ela começou-me a contar a história do avô, que ela era super... A pegada? A pegada ao avô e que o avô precisava de uma operação, a operação custava 2.500 euros, nem ela nem a família puderam pagar pela operação, o avô morreu. E ela trabalha num resort de luxo, na Jamaica, onde vão americanos e europeus e ela faz menos dinheiro por mês do que os americanos e europeus gastam em um dia no resort. E mesmo assim ela não conseguiu pagar a operação do avô. E foi aí que ela decidiu. Eu cresci como... E aí começou a chorar, a chorar, a contar uma história. Eu cresci, a minha família sempre super religiosa a dizerem-me que Deus é a pessoa mais importante e que se pedirmos a Deus tudo vai acontecer. E foi quando o meu avô morreu que eu percebi que eu sou Deus na minha família. Sou eu que vou providenciar, sou eu que tenho que estar lá para ter a certeza a que eles sobrevivem e sem mim, sem este trabalho ilegal não vou nunca conseguir tomar conta deles. Foi incrível. Histórias, Mariana. É incrível, não é Rui? É incrível. É impossível tu não entenderes e não te pôres no lugar deles. Empatia. Empatia. É impossível. Vamos fazer uma pausazinha na conversa até porque temos um patrocínio que é muito querido aqui ao Maluco Beleza. Ana, por favor, explica o que é que vai acontecer agora. Vamos falar sobre a Prozis e sobre esta quantidade incrível de opções que nós temos quando vamos à Prozis. Por exemplo, Hotmail. É isso mesmo, vou falar sobre a Prozis e o destaque de hoje é mais uma vez um dos meus favoritos que são snacks. Ah, pois é. Vamos começar com este Hotmail, como já disseste. Não, não vou provar todos senão não comecemos aqui que hoje ainda são alguns. Mas este, alguns deles eu já provei e tenho o meu selo de aprovação. Este é o Hotmail Integral. É uma aveia saborosa e saudável para comer-se ao pequeno almoço, ao lanche, em qualquer altura do dia ou quando vos apetecer. É 100% integral e saudável, sem açúcares adicionados, uma boa fonte de ferro enriquecido com cálcio, vitaminas e minerais. Tem várias opções de sabor, é só escolheres o teu, juntar com água e desfrutarem desta deliciosa opção, como já disse, para qualquer outro. Para um snack, ou pequeno almoço. E pequeno almoço, almoço, jantar, é o que vos apetecer. A seguir, passamos para outro snack, que é esta granola. Gosto. Eu, deixa-me dizer, eu já provei esta granola incrível. É mesmo boa. Tu vendes muito bem isso, Ana, gosto. Gosto dessa alegria com que falas da granola, de prozes. É muito boa. É também uma ótima opção para o pequeno almoço, quando vos apetecer. Também alto fonteiro em fibra, proteico, baixo fonteiro em açúcares e vegan. É uma mistura que contém flocos integrados de aveia, é isolado de proteína de soja, flocos, flocos, falei bem, não falei. Flocos de aveia integral, isolado de proteína de soja, farelo de aveia e trigo. E mais, que é o toque fundamental para esta opção, que são raspas de chocolate e avulas tostadas. Dá aqui um twist incrível também. A seguir, vamos falar de, outra coisa, que é, vocês, eu falo muito aqui da whey protein, sabes, aquela proteína, que agora existe em, não? Não. Em, Muesli. Ah, como é que isso jogaste as tuas mãos sem passar pelas minhas? Ah, pois, depois podemos falar sobre isso. Whey protein Muesli. Sim, não estás a ver aqui, olha lá. Whey protein Muesli, combina sabor, textura e nutrição numa só embalagem. Tem também várias opções de sabor, olha só, amendoim e chocolate, chocolate, maceio e canela, morangos e chocolate branco. Portanto, é só escolherem, maceio e canela, deve ser incrível. Várias opções de sabor, rica em fibra e proteína. Tal como os outros, podes comer ao pequeno almoço, ao almoço ou quando vos apetecer. Finalmente, e o último destaque, já vos deixo retomar a conversa que está a ser incrível, vamos falar disto. O que é que é isto? Protein Puffies. Protein Puffies. Estes pedaços de selo. Isto não há na América, percebes? São pedaços de selo e que tem proteína e sem açúcares adicionados. Podem entrar sorrateiramente em qualquer dieta equilibrada. São estaladices, saborosos e coloridos, perfeitos para adicionar a bols, smoothies, batidos e iogurtes. Estou com vontade de comer isto? Estou com muita vontade de comer isto agora? Vá, marquei que eu abra, vá. Este aqui é chocolate branco, mas tem também chocolate de leite, chocolate branco e de leite. Deixa eu ver. E se usarem o cupão nas 10, têm 10% de desconto em tudo e mais alguma coisa. Já não acontece há muito tempo. Vais provar? Aí está, a nossa provedora oficial, sempre com muita classe, muita dignidade, a pôr os pafis na boca. Isto é chocolate? É bom? É ótimo. É ótimo. Pois é, pois é. Agora do mar, das vezes. Vai, vai já ao site de comprar. Usa o cupão nas 10, 10% de desconto. 1 nas 10, 10% de desconto. Passem aqui no site da Prozis. Têm snacks, têm tecnologia, produtos alimentares, saúde e beleza, tudo o que vocês precisarem. Eu tenho a certeza que a Prozis tem. Portanto, não se esqueçam, 1 nas 10, 10% de desconto. E muito obrigada à Prozis. Muito obrigada. Daqui a pouco já te vou chamar para as perguntas dos patronos. Já que estamos a falar de comidinha, como é que é em relação à comidinha? Tu viajas pelo mundo inteiro. Claro que tens uma grande estrutura, tens uma entourage, seis pessoas vão contigo, mas passas fome, às vezes. ou não? Ou nem por isso? Não há momentos extremos de alguma... Quando vais pelas selvas, quando vais a um determinado lugar lúrgico... Vamos sempre arrumar os cheios de comida e passar fome é a pior coisa. Ah, sempre com snacks e tudo mais. Aliás, é engraçado, eu adoro comida. Ok. E adoro comida autêntica dos países. Uma das coisas que eu gosto mais de viajar é a comida autêntica dos vários países. E eu tenho uma regra quando viajo com a minha equipa, geralmente é sempre a mesma equipa de operadores de câmara, é sempre a mesma. Os diretores e produtores mudam, mas os outros são os mesmos. E eles acham-me muito chata porque eu sou muito portuguesa e gosto muito de comer à mesa. Sim, sim. É pequena. Então, a fim do dia, depois de um longo trabalho... Não há trabalho com ninguém. Vamos comer. Exatamente. Temos que ir todos jantar juntos. Temos que beber vinho, muito, e temos que comer bem. Não tem que ser um restaurante de luxo, não tem que ser comida cara, tem que ser comida autêntica deste país. Local. Local. Não há fast food, não há comida rápida no quarto da televisão, é todos sentados à mesa. Aliás, porque ajuda também a te comprimir e a falarmos sobre o que passamos, o que vimos. Sem dúvida. É uma coisa super portuguesa que eu obrigo os meus colegas a fazer, obrigo a minha família nos Estados Unidos a fazer. Em LA não há muito essa... Para já, se me perguntares qual é que é a comida típica dos Estados Unidos, não sei, nem sequer daquela região da Califórnia, não faço ideia, não é? O que é incrível dos Estados Unidos é que é um melting pot e então tu tens os restaurantes melhores do mundo, do mundo inteiro. Certo. Portanto, tu podes ir, onde eu vivo, estou a 10 minutos de Koreatown, com os melhores restaurantes coreanos sempre. Tens Little Tokyo, tens Chinatown, tens Little Ethiopia. Há um restaurantes portugueses, com certeza. Existe, existem alguns e ouvi dizer recentemente que vai um grande abrir, que eu não posso falar, mas é um grande restaurante portugueses que vai abrir. Um chefe Michelang, com certeza, que vai lá. Mas, por exemplo, comida autêntica da Califórnia, o que é que é? O que é que há? É parecida um bocadinho com a portuguesa, mas não tão boa. Pois, claro. Mas é peixe, seafood, mas não é tão boa. Azeite, Califórnia, aliás, dizem, sabes, recentemente houve uns artigos no LA Times, a dizer que Portugal era a Califórnia da Europa e que todos os americanos e californianos estavam a mudar para Portugal. Sentiam-se em casa aqui? Aqui, é incrível. E tu achas que sim, que há similaridades entre Portugal e Califórnia? Acho que existe. Visualmente, também, em termos de paisagem, mas produção de laranjas, de azeite, de amêndoas, as praias, as montanhas, acho que existe muita similaridade. De todos os estados americanos, sem dúvida, para mim, é o mais português. Já que estamos a falar de países, de culturas, tu já viajaste pelos quatro cantos do mundo? Qual foi assim o mais impactante, o mais que te voltarias para fazer férias e não reportagem e não reportagem do submundo? Eu odeio fazer férias. A sério? Não. És daquelas que está em férias e está a pensar a caralho seja reportagem. Exatamente. Mas sentar-me numa praia durante vários dias não consigo. Mas o México é mesmo ali ao lado dos Estados Unidos e é o centro do narcotráfico e eu já fiz mais reportagens do México de qualquer outro sítio, mas também é dos sítios mais fascinantes, mais bonitos. A Barra da Califórnia é linda. Adorei o Sri Lanka também. Sim. Muitas pessoas vão à Índia e esquecem de ir ao Sri Lanka. Eu amei o Sri Lanka e adoro o Médio Oriente. Eu vivi na Síria. Pois tu sabes falar árabe ainda ou não? Hum, adorava, mas não, esqueci-me já completamente. Mas chegaste a ter aulas de árabe. Aliás, é uma história incrível porque tu foste para a Síria freelancer. Fala-me dessa história porque estamos a falar de uma Mariana com 20 e poucos anos. Sim, é certo. Sem saber muito bem o que é que ia ser, quer dizer, com 20 e poucos anos há pouca gente que sabe como é que vai ser o seu futuro. Mas tu estavas meio a zeros ainda, não é? Completamente. Já é uma experiência em Portugal como jornalista mas depois o que é que deu para ir para a Síria? Em Portugal tinha feito um estágio na SIC na SIC no International Desk da SIC e depois a SIC Notícias começou e o Nuno Santos na altura convidou-me para fazer um programa de viagens para ser uma das correspondentes do programa de viagens enviaram-me para as Maldivas onde eu estive numa praia paradisíaca perguntar a pergunta de pessoas em Lua de Mel se esta é is this your idea of paradise sabendo perfeitamente que não era a minha ideia do paraíso. Maravilhoso. Mas aí foi a única experiência que eu estive em Portugal e depois fui para a Universidade de Calemba a fazer o mestrado de jornalismo candidatei-me três vezes para a terceira que entrei quando viajei para Nova Iorque e bati à porta do reitor e convenci-o a deixar-me entrar. Tu forçaste o destino não foi o destino que te ofereceu isto? Completamente. Foi mesmo. Há muito mérito aí. Foi mesmo. E depois estava em Nova Iorque quando aconteceu o 11 de setembro infelizmente ligou-me a SIC disseram-me eu era a única jornalista portuguesa que eles conheciam em Manhattan na altura fiz o meu primeiro direto tinha 24, 25 anos primeiro direto super nervosa nunca tinha feito direto super nervosa não tens bem ideia Rui estava mesmo nervosa incrível porque claro que não sabia o que é que devia vestir ou que tipo de maquiagem usar então hoje em dia olhando tens registros disso? Existem alguns mas por amor de Deus não mostrem ainda vamos à próxima porque tenho tenho uma sombra parece que era azul e tinha um top branco de sintético não sei que tinha shine por todo lado uma coisa horrível e lá apareceu mas o incrível foi a seguir ao meu direto senti-me muito bem começaram-me logo a chamar pessoas de Portugal e a dizer ah, estiveste muito bem só quando descia às ruas de Nova Iorque é que eu realizei o que é que tinha acontecido e percebi-me que era uma tragédia gigante e que haviam muitas pessoas à procura comecei a ver os pósters já tinham caídas todos já tinham caídas todos e estavam as pessoas à procura dos desaparecidos as pessoas desaparecidas com esperanças que eles ainda tivessem vivos foi um momento de grande tristeza para toda a gente para mim foi o momento que eu realizei ok, isto não tem nada a ver comigo não tem nada a ver não era isso que querias fazer e foi o momento que eu realizei também ok, o que eu quero fazer é um tipo de jornalismo de investigação em que eu possa contextualizar o que está a passar no mundo e fazer perguntas porque é que tragédias destas acontecem quem são as pessoas responsáveis por estas tragédias portanto um ano mais tarde mudei-me para a Síria sabia que o Médio Oriente ia ser o centro das notícias durante muito tempo queria aprender árabe entrei na Universidade de Damascus para aprender árabe mas tinhas contactos lá foste à Maluca fui fui um bocadinho à procura fiz searches online procurei online mas não tinhas nenhum apoio lá? não tinha não não conhecia ninguém não não conhecia e soube de uma casa de uns no bairro cristão do Old Town de Damascus que é lindo de morrer e que ainda não foi destruído e de uma família que alugava quartos é assim daquelas casas árabes com um cortear lá dentro e com quartos e depois todos nós é um pai sete oito quartos e todos dividíamos uma casa de banho e tu estás mesmo na cultura síria completamente vivia como uma família basicamente e aliás o filho da família virou o meu professor explicador de árabe e na altura até conseguia conversar em árabe árabe de rua mais ou menos mas já são mais de 20 anos e já me esqueci estive lá estive lá oito meses e fiz a minha primeira reportagem foi incrível porque fiquei super amiga de um sírio que vinha de uma terrinha pequenina mesmo na fronteira com o Iraque o Iraque na altura já estava a ser o Iraque já tinha sido invadido o Bush já tinha dito que era a vitória dos Estados Unidos Saddam Hussein tinha sido toppled e era os Estados Unidos já estavam os militares americanos estavam por todo lado no país já tinham controle do país e diziam que tinha sido um grande sucesso e eu no país comecei a falar com o meu amigo sírio que me dizia eu venho desta terrinha e os meus amigos todos sírios estão a cruzar a fronteira para o Iraque para lutar contra os americanos e isto não se ouvia nada era o início da insurgency não se ouvia mesmo e eu o quê? mas isto não está nos jornais não está lá nenhum ninguém sabe disto ninguém sabe disto e eu então o meu namorado na altura meu marido hoje em dia veio-me visitar à Síria ele na altura estava a viver na Argentina a trabalhar para o Buenos Aires Herald ele era jornalista de imprensa de imprensa e veio-me visitar e com o dinheiro que eu tinha poupado eu tinha um negócio de tapetes também em que eu comprava tapetes na Síria e enviava para a minha mãe ela tinha umas festazinhas de tea parties peraí estávamos num negócio legal ou ilegal isso é meio legal não pagavas taxas não pagavas taxas tu andaste no submundo dos tapetes estás a ver? foi aí que tudo começou foi aí que tudo começou por isso é que eu tenho tanta empatia exatamente claro és um deles és uma delas desparado meu Deus ganhava a Síria e com esse dinheiro que eu fiz que a minha mãe vendia os tapetes enviava-me o dinheiro e com o dinheiro consegui comprar uma primeira câmara era uma mini câmara daquelas turísticas que fui comprar na fronteira entre o Líbano e a Síria voltei e fui para essa terrinha com o meu amigo com a câmara com a câmara filmar entrevistas a estes amigos dele que já tinham ido ao Iraque que tinham lutado e lutado contra os americanos tinham voltado os que tinham morrido lá eram considerados heróis haviam pósters pela cidade inteira a honrar mártires os mártires da guerra e na altura filmámos tudo e começámos a enviar estas imagens através do mundo nos Estados Unidos tentámos várias televisões a ideia que nos deram foi que ainda não estavam preparados para dar tempo ao inimigo porque nós lá está eu queria saber o porquê qual a motivação e tentar entender o inimigo que é sempre muitas pessoas que fecham as portas é isso e acabámos por fazer esse comentário para o Channel 4 no Reino Unido que foi incrível lembro perfeitamente pagaram-nos 5 mil dólares ou 5 mil bom mas não não podia nem acreditar 5 mil dólares a câmara custou para aí 900 dólares não e com esse dinheiro fomos para o Brasil comprámos boletos de avião para ir para o Brasil eu pensei agora ao próximo sítio que temos que ir já não podíamos ficar na Síria que já éramos pessoas não gratas estavam marcadas claro e então decidimos ir para o Brasil eu e o meu namorado na altura meu marido hoje em dia porque eu sabia que era um centro também de notícias onde se fala a minha língua e aí fizemos outra dos primeiros grandes documentários que fizemos sobre uma mina de amantes ilegal no Brasil na Amazónia eu estou eu estou é incrível é simplesmente incrível que respeito self-made self-made woman risco não é um risco enorme isso para a Síria sozinha também houve ali uma oportunidade não é mas tu também quase que tiveste visão sabias que alguma coisa iria acontecer naquela região do planeta e hoje estás com todo o mérito com grande destaque no National Geographic vamos falar mais um bocadinho sobre a série está a passar a terceira temporada é verdade todas as sábados às dez e meia da noite ok vejo uma televisão em direto eu sei que há malta que ainda tem alguma mas é uma experiência interessante ficar à espera que o programa comece e estamos e estarmos à frente da televisão naquela hora mas quem quiser também pode ter acesso através da National Geographic do Disney Plus à primeira temporada da Rota do Tráfico com Mariana Vanzella eu confesso que eu já tinha de confessar distantes vou dizer agora aqui em público eu ainda não vi nenhum mas vou ver até porque é uma temática que me apaixona muito é fascinante há qualquer coisa de fascinante já sabes porquê porque é que as pessoas se fascinam tanto com isto com este mundo porque é desconhecido eu acho que é porque é desconhecido e porque é proibido e é aquele mundo que ninguém vê que ninguém tem acesso e achas que as pessoas admiram um bocadinho essas pessoas porque têm a coragem de estar fora do sistema e de estar à margem porque é uma grande dose de coragem de viver no risco de viver quase que admiramos um bocadinho essas pessoas ou não? Eu acho que sim eu acho que é a possibilidade de também nos pormos na posição dessas pessoas e pensarmos será que eu faria a mesma coisa? Será que eu naquela posição faria a mesma coisa? eu acho que há um pouco disso também de pensar se isso fosse eu eu acho que talvez já dizia isto mas porquê que tu gostas? Não consigo explicar há um fascínio de facto é uma das perguntas que eu diria fazer o perigo de glorificarmos um bocadinho essa vida porque eles ostentam à partida há muitos que têm uma vida muito bem sucedida com dinheiro e está bem que vivem à margem escondidos mas muitos têm muito dinheiro e aparentemente felizes ou não? Ou não há felicidade nunca? não eu acho que há eu acho que há mas acho que também há muito desespero e lá está a falta de oportunidades mas eu acho que também é como tu disseste eu acho que é um bocadinho o achares o tipo de vida que estas pessoas levam eu embora faça reportagens sobre os mercados negros cada vez que até vendendo os tapetes sem pagar taxa fico super nervosa com tudo tenho um imenso medo de fazer alguma coisa ilegal portanto penso sempre como é que eles conseguem como é que eles fazem isso como é que se passa fronteiras com drogas eu entrevistei uma mãe com 4 kg de fentanilo escondidas na parte de trás do carro e nós fomos a filmá-la atrás de um carro a seguir e ela estava à espera do bebê grávida de 6, 7 meses o que aliás ajudou mas foi parada veio os cães revisarem no carro e nós estávamos lá e vimos tudo e as drogas eu sei as drogas estavam escondidas eu sei onde é que elas estavam escondidas porque filmámos isso também foi o momento para mim foi o momento mais nervoso que filmámos na e logo eu gostei uma pergunta básica mas vou ter que fazê-la tu estás sempre protegida pelo código de um teológico tu não tens sabendo que um crime vai ser perpetrado tu não podes nunca avisar as autoridades é assim há duas coisas primeiro existe uma separação muito saudável eu acho entre a imprensa e o governo em muitos não todas as partes do mundo mas definitivamente em Portugal e nos Estados Unidos também portanto mesmo que as autoridades americanas quisessem me vir ter comigo e ver as minhas os meus sources quem é que fala comigo eu não poderia dar essa informação e estou protegida por outro lado há a questão de que eu tenho limites eu mesma tenho limites por exemplo não quero nunca ver ninguém a ser harmed a fazerem mal a alguém ou a algum animal isso está nunca vou querer ver porque aí sim claro que primeiro que tudo sou um ser humano e não ia deixar que isso acontecesse e o meu primeiro instinto e a primeira coisa que eu queria fazer nessa situação seria denunciar se me dissessem olha amanhã só para te dizer vou matar tal indivíduo claro que a primeira coisa antes de ah não digas a ninguém que eu quero filmar não era assim a primeira coisa que eu faria seria dizer às autoridades vai haver um homicídio ali e diria provavelmente à pessoa então vou ter que dizer às autoridades por isso existe um limite esse é o teu limite claro harm fazerem mal a pessoas ou a seres humanos ou animais mas aquela droga iria servir para fazer mal a pessoas iria e eu aliás há uma parte em que eu falo on camera na altura diretamente em que eu digo eu explico os nervos com que eu estou e eu digo para uma pessoa que tem feito reportagens sobre esta epidemia de drogas há décadas aqui nos Estados Unidos tendo passado tanto tempo com mães e pais que perderam os seus filhos com esta epidemia que é um momento que é um momento super difícil para mim eu disse eu sei por um lado eu não quero que as drogas passem porque eu sei o poder e o horror que podem criar mas por outro lado é uma mãe que tem filhos que está grávida e se ela for apanhada são vários anos de prisão para ela também e eu estava foi um momento super neste dilema um dilema enorme para mim enorme e ao mesmo tempo sabendo-se que ao presenciar e filmar esse momento talvez tivesse um impacto maior no futuro das drogas que viessem para o país em mostrar o que é que funciona e o que é que não funciona Já sentiste que o teu trabalho tem tido um impacto suficiente para mudar alguma coisa mesmo em termos legais em termos de de ação contra o crime? Já o primeiro tal documentário que eu disse que o Joe Rogan começou a seguir-me por causa disso que foi o The Oxycontin Express esse comentário foi usado no Congresso da Flórida para alterar as leis da Flórida porque todas as pessoas americanas estavam a ir para a Flórida para conseguir estes medicamentos super facilmente e depois configuraram a dictadura Isso é um prémio não é? Isso é o meu prémio É o meu prémio mas até qualquer mensagem que eu recebo de pessoas é dizer ouve eu estava quase a cair neste scam financeiro e vi a tua reportagem e realizei que era um scam e então não fiz isto ou vi a tua reportagem sobre os órgãos e dei uma imensa esperança para saber porque o meu marido ou eu estou tenho o mesmo problema e dei uma imensa esperança coisas assim para mim é tudo o que tu queres tu tens um tem que ver também vi o Tiger Tiger King o Tiger King e eu sei que tu falas com alguns dos protagonistas é verdade e filmei antes do Tiger King foi incrível sempre que forem ver um espetáculo ou um zoo desses sabem onde é que vêm os animais de forma que eles chegam lá e é ótimo e poder mudar a mentalidade das pessoas e elas verem ah tirar selfies com um tigre se calhar não podia fazer isso não é fixe antes de irmos às perguntas não sei se temos muitas perguntas até porque avisámos com muito pouca antecedência a presença aqui da Mariana vamos já fazer vou fazer a minha pergunta e depois vamos aqui a esta também porque eu tenho mesmo esta curiosidade quando fazes a reportagem e a reportagem vai aprovar ou está pronta tu depois tens algum tipo de como é que eu ia dizer isto mesmo até antes da reportagem ser emitida algum serviço pós-venda malta que depois vai-vos chatear epá eu não queria que aquilo se passasse dá para tirar aquela parte em que eu disse isto chegam a chatear-te a ti ou à tua produção ou tu estás protegida de forma a que não és incomodada nesse aspecto não a mim aos meus à minha equipa à minha produção e acontece às vezes muito menos do que se pensa porque nós temos que ter sempre a certeza antes de começar a entrevista põe-se máscara esconde-se tatuagens mostre-se fotografias olha é assim exatamente que vais aparecer que vais aparecer eles assinam um contrato em que dizem ok eu estou ok com mostrar a minha cara desta maneira e portanto estamos protegidos dessa maneira e eu quero que as pessoas estejam contentes não chateadas não faço é um acordo é um acordo e não é gotcha journalism que é um tipo de jornalismo que eu não pratico e que nem gosto mas existem às vezes pessoas que dizem não gostei puseste aquela parte e não puseste esta nós filmamos centenas de horas de televisão para cada item e depois contas a tua história na edição claro são 46, 47 minutos de dezenas e dezenas de horas que filmamos mas há pessoas que mesmo antes de ir para o bar eu disse aquilo ontem eu não devia ter dito aquilo por favor não uses esta parte se foi antes de ser publicada então nós não contos respeito o mais possível e é muito comum isso acontecer? não quase nunca acho que nunca mesmo ok existe às vezes logo a seguir uma entrevista da pessoa dizer ah eu acho que disse muito e isto pode me identificar e é melhor não dizeres mas e eu então não digo especialmente quando é sobre a identificação da pessoa ou do local as pessoas confiam bastante em mim em dar-me acesso à vida e se eu então depois não os quero queimar e queres manter em colo nessa imagem exatamente tu falaste de eu não estou familiarizado com esse termo com o gotcha gotcha journalism defino eu pelo termo já consigo ir lá mas basicamente podes explicar o que é completamente é o vir aqui dizer que venho fazer uma coisa que estou interessada por exemplo tens uma de falar sobre a tua família e depois tu por acaso tens uns problemas com a lei e eu chego aqui e prometo que não vou falar sobre os teus problemas com a lei mas depois chego lá e começo a falar sobre os teus problemas com a lei gotcha isso não é deontologicamente errado ou o jornalista em busca da verdade está protegido e pode usar essa artimanha para alcançar a verdade eu acho que há muitos que fazem e acho que às vezes é a única maneira de conseguir certas entrevistas e às vezes percebe-se que seja legítimo o tipo de reportagens que eu faço e por isso é que demora tanto tempo e é tão trabalhoso é que eu demoro meses para conseguir convencer as pessoas a falarem sobre o que eles não querem falar isso é que é dificuldade por isso para mim não existe eu não fiz que sou uma coisa para virar outra você diz que o mais difícil num episódio é o acesso são meses são meses são anos mesmo anos? é assim a pré-produção de cada documentário de cada episódio que fazemos são para aí 3 meses começamos a pré-produzir 3 meses às vezes mais a average eu diria são para aí 4 sim 3 meses mais ou menos portanto 3 meses antes começamos a fazer contactos com pessoas mas às vezes há episódios que eu ainda quero fazer e que ainda não tive acesso e que estou há anos em comunicação com pessoas que eu espero que um dia me deem acesso para eu poder fazer o tal documentário não, claro que não Rui estou a tentar sabes que um jornalista tenta sempre não, só não posso porque não porque tenho medo que outros vão fazer a mesma história todas as minhas histórias são abertas e existem eu sou daqueles tipos de jornalistas que acho que quanto mais pessoas fizerem reportagens sobre estes temas melhor há muitos jornalistas que são ao contrário que acham que têm progressividade em relação a eu não sou assim mas é só porque tenho medo que ao dizer as pessoas com quem eu estou tenho contacto decidam não falar e eu acho que estou perto desse acesso já fizeste alguma reportagem que tivesse Portugal como um já esta temporada a quarta estou a filmar a quarta temporada e o primeiro episódio que filmei foi aqui em Portugal e foi sobre Axis Portugal está na rota és o primeiro a saber Portugal está na rota do tráfico Axis é verdade vem de Marrocos África vem de Marrocos e daqui vai para o mundo e daqui daqui de Espanha sim de Espanha mas vai para o mundo e daqui também um pouco mas é incrível porque hoje em dia até o tráfico é dominado por famílias marroquinas muito e nós tivemos a possibilidade começámos as filmagens em Portugal porque foi a primeira droga que eu experimentei foi Axis e aliás começámos a reportagem comigo a fumar uma ganza nas rochas de Cascais onde eu fumei as minhas primeira ganza não a primeira por causa a primeira foi numa rave em Sintra mas foi perto Inesquecível foi Inesquecível e fui das últimas das minhas amigas aliás sempre fui contra drogas era daquelas insuportáveis que achavam completamente mas rebelde rebelde proudly só orgulhosamente mas então decidi levar a minha melhor amiga e uma prima minha para as rochas de Cascais e fumar uma ganza com elas e falar sobre a ganza e o que representa o Axis em Portugal porque hoje em dia e sempre foi das primeiras drogas ilegais que se experimentam em Portugal Sim, sim e agora legal legal ou descriminalizado se for apanhado e tu incorporaste isso na reportagem em tudo isso isso é maravilhoso que é relativamente raro não sei se os Estados Unidos é uma prática comum o tipo de jornalismo onde o jornalista se envolve até emocionalmente pessoalmente não é porque estás aqui a dar um testemunho pessoal não é é uma coisa muito americana ou não sei se é muito americana é muito eu sou super autêntica aliás fizemos uma reportagem sobre cirurgia plástica ilegal que é incrível e que está em crescimento e há pessoas que morrem nos Estados Unidos muito frequentemente e também aqui na Europa com estas não sei se já ouviste falar nas injeções de silicone ilegais sim, sim, sim ilegais não sei mas são injeções ilegais de silicone que se fazem na parte no rabo ah sim para ficar com o rabo grande grande exatamente e nós assistimos a uma delas num hotel num motel em Austin e foi incrível assistimos a uma pessoa com o rabo normal e é imediato fica logo com um grande rabão incrível incrível tu não tens nele hoje em dia nos Estados Unidos tu passas pelos aeroportos e cidades americanas e vês pessoas com rabos mulheres com rabos inacreditáveis que não são humanos e é moda é o nome de Kim Kardashian que autorizou aquele tipo de de arcabois exatamente e isto os homens gostam portanto nem todos e é super barato são 2 mil dólares muito mais barato do que ir a uma clínica e fazeres bem mas também existem clínicas na Flórida também foi parte da nossa reportagem em que se vêem algumas destas cirurgias plásticas baratas super fatais que há pessoas que morrem e no meio destas reportagens eu decidi fazer exatamente não me digas que comentaste não mas fui super aberta muito da reportagem era sobre a imagem de beleza que nós temos e a pressão que existe socialmente em relação à mulher e por causa dos instagrams e tudo isto sim a pressão que existe de física de social e tudo e eu decidi ser autêntica também e dizer eu faço botox já desde os 40 anos que faço botox na testa e é uma e sei que todas as minhas amigas fazem também não só na América aqui em Portugal também e que é uma coisa bastante comum e temos que ser abertos e se eu voltar a fazer uma reportagem em que vou estar basicamente a julgar o que as outras pessoas fazem outras mulheres fazem para atingir um certo mais vale abrir o jogo vou abrir o jogo e vou falar sobre a mim também portanto lá puxo por isso critiquem-me ou não acho que faço botox sim sim uau perguntinhas dos nossos patronos acho que só temos uma Ana ajuda-me apenas para ver o maluco beleza olá a todos Mariana já passaste por imensos sítios e de que forma esses sítios influenciaram a forma como vês a vida qual o sítio que mais te fez refletir sobre a sociedade em que nós vivemos cumprimentos a todos em especial para o Rui Unas por todo o trabalho desenvolvido mas acima de tudo pela sua simplicidade e genuinidade que faz com que eu como adepto em absoluto desconhecido me sinto a parte desta excelente família muito obrigado não sei o nome do nosso patrono ele diz que é apenas para ver o maluco beleza Mariana dos sítios que influenciaram eu acho que todos estes mercados negros em geral influenciam muito a vida a forma como vejo a vida e outra vez volto a repetir a ideia de de positividade e de esperança que eu tenho na humanidade mas isso aqui é incrível Mariana desculpa interromper-te como é que tu que chafurdas na lama e nestes ambientes todos sinistros e como é que tu ainda podes ter o efeito exatamente o contrário mas não tem porque é assim eu acho que se tu pensas no mundo eu acho que temos a tendência a pensar no mundo preto e branco os maus contra os bons nós contra eles se começas a passar tempo com os maus e na parte destes mercados negros começas-te a perceber que as pessoas são muito parecidas contigo e isso dá-te uma esperança uma esperança na humanidade em perceberes esta pessoa que não é só má que não tem só características más que aliás é muito parecida comigo faz isto portanto há um modo e só o faz na maior parte das vezes por causa da falta de oportunidade e de trabalho portanto há um modo que se eu der-lhe trabalhos e possibilidade que ela não faça este tipo de trabalho percebes portanto não encarar o mundo como a preto e branco para mim tem-me dado uma grande esperança é mesmo mas podia funcionar ao contrário tipo eu também facilmente podia estar ali não é o privilégio que tenho e a vida está bem que e tu tens mérito no tipo de vida que tens ah eu tenho um privilégio enorme mas há também um privilégio e temos todos nós eu acho que todos nós só o facto de termos nascido em Portugal somos é o que eu digo sempre saímos a lotaria é só grande saímos a lotaria no dia em que é o melhor país do mundo não tenho dúvidas nhamos eu sei que tu também concordas com isso completamente Ana e Marco tem algumas perguntinhas para fazer no final do nosso malupeleza sim tenho aqui uma pergunta para a Mariana claro que é Mariana muitas vezes já estiveste acredito eu em situações de perigo de vida e quero perguntar se alguma vez isso foi motivo ou se já aconteceu abandonares uma história por causa disso e se sim se consegues concretizar o que é que te levou a abandonar a história já tive vários momentos de grande risco tive um momento em que estávamos a fazer das armas no Sinaloa em que vieram a Marinha Mexicana e tivemos uma situação sem saber o que havíamos de fazer e estávamos com o malto do cartel com o malto do cartel estávamos outra situação em que estávamos a entrevistar uma rainha da cocaína na Colômbia elas existem não é só nas séries de Netflix não existem aliás passámos tempo com uma que é a Sónia em que era a líder de um cartel e que era aliás uma sicária também que já tinha morto pessoas e quando estávamos a filmar com ela ela estava protegida pelos bodyguards dela todos armados tivemos um tempinho para 45 minutos para fazer uma entrevista com ela e de repente começamos a ouvir tiros e tivemos que todos fugir de lá e vinha um outro grupo inimigo em direção a ela e tivemos que sair e no dia a seguir correu tudo bem toda a gente ninguém ficou ninguém foi ferido e voltámos a passar mais tempo com ela mas foi um momento em que saímos mesmo na altura eu imagino que para eles é uma terça-feira normal mas para ti de repente estás a ver tiros e estou dentro de uma série de Escobar estou dentro de uma série de Escobar e é aquele momento em que o Escobar é assassinado para mim é uma quarta-feira não mas continuei a fazer a minha reportagem mas houve uma reportagem que eu não pude fazer íamos fazer uma reportagem sobre como é que se diz dirty bombs basicamente dirty bombs dirty bombs são vai ser complicado explicar em português mas são radioactive elementos radioativos que existem por exemplo em Chernobyl por causa do desastre nuclear que existiu o acidente nuclear e há muitas pessoas que estão a tentar que se podem criar bombas radioativas armas radioativas com chamadas dirty bombs e que são super perigosas e nós que estávamos a fazer uma reportagem sobre isso e íamos viajar para um certo país e viemos a descobrir que nesse país que eu não vou dizer qual é mas que nesse país aliás o meu produtor e diretor já lá estavam eu ia viajar num dia a seguir e disseram-me que as autoridades sabiam que nós íamos e que já tinham avisado através de meios que não era boa ideia nós irmos e que não iam ter um final feliz para não irmos então acabámos por não ir e acabámos por fazer essa reportagem mas ainda estamos a tentar perguntar ou perguntar ainda por cima não largas o osso não largas o osso não, não quanto mais me dizem é sempre assim como qualquer jornalista quanto mais te dizem não é para fazer vou fazer vou fazer claro outra pergunta que eu também tenho aqui se o facto de ser jornalista complica por vezes a vida eu acredito que salve mais a vida do que complique mas já teve algum problema com isso e se o medo já paralisou ao ponto não concretizar algo que tinha pensado concretizar não não em relação ao medo eu geralmente não tenho medo tenho medo de animais grandes por exemplo se me enviares para uma selva onde há tigres e leões eu tenho imenso medo mas não tenho geralmente medo de pessoas e situações portanto eu digo sempre que não acho-me especialmente corajosa porque acho corajosas as pessoas conseguem superar o medo e eu desse tipo não tenho muito medo de situações e pessoas portanto não há medo e a outra pergunta foi? Se o facto de ser jornalista jornalista impede alguma coisa ou se preferia não ser jornalista não, ajuda bastante aliás em muitas situações o mais difícil é convencer as pessoas que são jornalistas por exemplo na Colômbia no México em vários sítios acham e do mundo inteiro acham às vezes que somos DEA ou CIA e é super difícil Agora é só googlar o teu nome e é fácil provar Sabes que já tive encontros com pessoas em que disseram ah mas como é que eu sei que tu não és e eu mostro o meu nome mas isso pode ser como é que eu sei que isso é verdade isso pode ter sido criado ontem à noite e posso ter feito eu não tenho ideia nenhuma se isso é verdade ou não Sim, mas ir ao site da National Geographic Sim, hoje em dia está mais fácil Está mais fácil Muito mais fácil Oi Mariana isto foi um privilégio muito grande ter-te aqui Obrigada Rui Foi uma conversa extraordinária se começássemos agora do zero ia ser outra conversa igualmente divertida muito proveitosa partilha de experiências e de testemunhos vou começar a seguir-te ganhaste mais um seguidor no teu canal de Instagram Tu alimentas com muita regularidade aqui o teu Instagram? Sim, praticamente todas as semanas ou todos os dias estou sempre sou uma grande Instagramer Lá está com o Joe estou a um grau de separação do Joe Rogan neste momento prometo que vou já devorar esta semana toda a temporada disponível no Disney Plus e ver aos sábados quando sai cada episódio desta temporada já vai em que episódio desta temporada? 3? Já saíram? Acho que foram 3? Acho que sim acho que saíram 3 vai ser o quarto 10 por temporada Mariana Vanzeler aqui no Maluco Beleza vamos fechar Ana, gostaram? Marco, gostaram? Foi fixe, não é? Foi incrível foi incrível mas isso já estava a contar muito obrigada a Mariana mais uma vez por fazer a ginástica de vir aqui sim e acho que valeu muito a pena foi muito fixe muito obrigado Mariana mais uma vez boa viagem vais hoje já para para fora? Vou quarta-feira mais um dia em Portugal para comer a portuguesa boa aproveita que lá não há Muito obrigado Mariana foi mesmo um gosto muito grande O gosto é todo meu muito obrigada Muito obrigado Passou a voar é verdade peça-me Ovelhas ouvelhas ouvelhas Ovelhas ouvelhas